E a balada de hoje é do brócolis Tô feliz de novo Não tô bêbado, não tô bêbado, acabei de chegar Mentira Faz uns 30 minutos que eu cheguei, eu fui tomar um banho Aí minha mãe ligou pra mim e falou assim Filho, você lembra do brócolis que a mamãe te deu? Ela comprou no mercado, mano, desse tamanho, sério Palma da minha mão, assim, ó Aí eu falei, eu sei o que tem Ela falou assim, nossa, você não acredita O que eu comprei tinha uns 15 bichos, bigato e tal, tá ligado? Ela falou, ah, não sei, a gente não abriu o nosso ainda Porque só eu, a Chame, o Lucas também não come quase nada ainda, né? Aí eu peguei e falei assim, ah, então peraí que eu vou Eu vou fazer o nosso pra ver se tem Realmente tinha um bigato só Mas eu sou uma pessoa, sim, que não gosta de jogar comida fora Tem muitas pessoas no mundo passando fome, né? Então eu falei, não, vamos comer Aí eu tô cozinhando ali agora com água quente Olha o Robert Ei, Robert Dá um ué, pessoal Filma de cima, você não aprendeu, hein? Quando é obeso não pode filmar assim Tá bom, galera, aí é isso aí Agora eu vou terminar de cozinhar ali pra ver se vai ficar top Se der pra comer, eu vou fazer um jeito bem gostoso Vocês vão ver Aguenta aí Morra, bigato, morra! Morra nesta água quente Que quase queimou o meu pé Morra! Deixa eu ver se tem aqui dentro Vocês vão ver junto comigo ao vivo agora Tem algum bigato aí? Não Bigato Ai, ai, ai! Queimou o meu irmão Vamos ver aqui Olha esse tamanho Olha o tamanho dos brócolis Não precisa ser grande Opa, deu uma amassada Calma aí Eles ficam entre essas raízes aqui Sem a continência Não tem Não tem nenhum bicho borbulhando aí ainda Não, sério Olha o tamanho desse brócolis Vocês estão achando que eu tô brincando? Esse é um brócolis só, mano Não estou vendo nada preto ainda Mais qualquer coisa, ó Morra 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 Já era É nóis Mais um pouquinho E nós já vai comer Está aqui o brócolis Pronto Quentinho, ó Como assim Nenhum bigato Né? Pelo menos eu não vi Agora Agora a receita do guizão Segura Você pega lá Margarita Né? Manteiga Será como fala Aí você joga aqui Só assim, né? Tá ligado? Aqui tem que mexer Calma aí Que não dá pra mexer Com a mão só Até a manteiga derretei Pera aí Aí ó Fica assim Tá vendo a manteiga aqui Aí se quiser colocar um alhinho Pra dar um gosto Sal Tá ligado? Um azeite Também fica da hora Mas como já tem manteiga Não vai exagerar no óleo Porque o bagulho fica fera Tá ligado? Aí aguenta aí Que vai ficar pronto já já Aí galera Agora vamos provar o brócolis Ó Ficou assim, né? Hum Que nota Bigatinho gostoso Que nota Ó pra vez O que fiz Hum Essa receita foi um Camarada que passou pra mim Trabalha comigo Ele era da marinha Ele me ensinou Que era só jogar o Brócolis na água Deixar ferver E jogar na manteiga Olha Provado, hein? Aí eu coloquei um pouquinho de alho, né? Muito bom Muito bom Era isso Então agora Hoje é dia do brócolis Me digam se vocês gostam de brócolis Fui